E aí pessoal, vamos para mais um vídeo aula. Dessa vez eu vou passar a rearmonização da música Plena Paz, uma música top, o hino 3 da Arpa Qistã. Eu vou estar ensinando a vocês como rearmonizar de uma forma diferente. Então assiste o vídeo até o final, porque no final também eu passo uma frase top. Quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link no comentário fixado ou na minha bio, no meu perfil. Você clica na minha cara e vai lá, clica no meu zap. Eu vou te ensinar a você tocar de ouvida, você aprender rearmonização e muito mais. Eu tenho vários cursos top e com preço acessível. Então me chama lá, que eu posso estar te respondendo depois desse vídeo. Assiste o vídeo até o final. Quem quiser saber como são minhas aulas, o link está no comentário fixado ou na minha bio, no meu perfil. Você clica lá. Gente, assiste até o final, pelo amor de Deus, essa aula está top aí de rearmonização. Você que gosta de acrescentar outros acordes, assiste essa aula até o final. Você também que não gosta, assiste para você se incentivar para estar sofisticando mais as músicas. Vamos lá. A gente está no campo harmônico de dó maior. Como sempre, eu gosto de ensinar no campo harmônico de dó maior, que fica mais fácil para você transpor para os outros tons. Para os outros campos harmônicos. Vamos lá. Você está aqui em dó. Dó 7+. A música começa. Plena paz em santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus. Estou em dó 7+, depois a gente vai para um fá. Fá mais aberto, assim que eu já passei em outras aulas. Se vocês quiserem saber depois desse vídeo, eu vou fazer de tudo para deixar um link aí na descrição da playlist com mais de 36 aulas que eu tenho aqui no canal. Plena paz em santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus. Depois do fá, tenho em ti, ó meu Jesus. Depois do fá eu volto para o dó, dó 7+. Depois do fá eu volto para o dó, dó 7+. Pois eu tenho... Aí eu vou usar um lá com sétima e décima terceira bemol. Está vendo aí? Vocês param o vídeo aí para tentar tirar o acorde. Plena paz em santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu creio em sua morte. Agora, a gente vai para um si bemol. Com sétima maior. Lá na cruz. Depois a gente vai fazer o 5 do dó. Que é um sol 7, 13. Vou fazer tudo agora. Plena paz em santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus. Hoje eu tenho que crer em sua morte. Plena paz em santo gozo, tenho em ti. A essa parte eu já passei até em outro vídeo. A gente vai pegar o mesmo acorde, só 7, 13. E vai fazer. Só 100 de 7, 13. Lá 100 de 7, 13, ó. Plena paz em santo gozo, tenho em ti. Não sei, eu vou confiando neste. Ó. Não sei, eu vou só confiando neste. A gente vai fazer essa sacada aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Tem um lugar do sol menor aqui. Sol menor, que era o 2, 5, 1 por fá. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar o dedo, vamos botar uma pestaninha na terceira casa. E botar o dedo 3 aqui, apertando a nota. A nota lá. E depois a gente vai tocar o dó 7, 9. Por que eu uso estes dois acordes? Porque isso aqui é um 2, 5, 1. Sol menor é o 2 de fá. E o 5, já tá dizendo, é o 5 de fá, ó. 2, 5. E o dó é o 5 de fá. Por isso que é bem legal você começar a reharmonizar. Uma dica aí. Você usar os 2, 5, 1. Como saber isso? Estudando o campo harmônico. Estudando a harmonia funcional. Quer se aprofundar? Link na descrição. Vamos lá. Essa sequência é bem legal. Entoando. A gente vai com a voz. Entoando. Aleluia. A gente vai tocar. Dó. Si. Si bemol. E depois o dó 7, 9. Tem essa passagem por fá. E tem essa passagem aqui também, ó. A gente vai descer o campo harmônico. Ó. Dó. É menor. Mi bemol. Aí você escolhe ou essa. Ou essa aqui, ó. Aí eu vou explicar agora essa segunda parte. Ô glória. Fá. Pois é. Aí vem pro dó 7, mais. Depois a gente vai fazer um sol 7, com baixo na terça aqui, ó. Só é. Pois é. Diminui. Aí vem pro lá 7, mais bemol 3, que eu já passei. É, meu. É menor. Eu vou fazer esse acorde aqui, ó. Você ama o rézinho aqui, ó. Chega até a nota fá. Ré, 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 mi, fá. Arma aqui. Assim. Vai apertando e bota o dedo aqui. E abafa as cordas do vídeo, ó. Toca só. Ó, a sexta corda e as três cordas de baixo, tá vendo? E fica um si bemol, ó. Fica um fá com baixo e si bemol. E depois eu faço o sol 7, 13. Aí fica assim o refrão. Ó, o 2, 5, 1. Lembra daquele final que eu fiz? Isso, quando for encerrar a música, por exemplo. Em toando, em toando, aleluia, não, meu rei. Você faz isso aqui, ó. Você vai tocar um... Vai usar um empréstimo modal. Você vai usar o ré sustentido, se é demais. Dó sustentido, se é demais. E o dó. Melodia pega. Ó. Então fica bem legal esse final. Vamos lá. Agora, lembra da frase que eu falei que ia ter no final? Eu vou passar ela agora. Vocês vão conseguir aplicar ela aqui no meio dessa música, ó. Prenda a paz em santo go... Pegaram aí? É um double stop. Você vai poder usar na hora que você for ocupar essa passagem. Aí você pode usar esse fá aqui mais perto. É um fase demais. Se você quiser usar mais perto. A frase é essa. A gente vai fazer... Um double stop aqui. Intervalo de... Ré. Fá. Depois eu vou fazer mi. Mi sol e volta. Dá um puloca. Puxa as cordas. E bota a pestaninha aqui tocando dó. E... Mi, ó. E toca lá só. A outra parte é o refrão. A outra parte é o refrão. A outra parte é o refrão. E agora, ó. A outra parte é o refrão. Entendeu? Então, toda vez que for pro fá, você vai poder usar essa frase. Se for pro quarto grau. Então, se você tiver em ré, você pode usar também, ó. Na paz em santo go... E... 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 Entendeu? Só saber transpor. Se tiver em si... A plena paz... Comence a pegar uma frase que eu tô passando aqui. As frases, as melodias, as harmonias. E começa a botar em todos os outros campos harmônicos. Pra tá te ajudando. Até... Pra você que ficou até aqui. Pelo amor de Deus. Me segue. Se inscreve aí. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado. Ou na minha bio, no meu perfil. Você clica aí na minha cara. Vai lá no meu perfil. Clica no link. Você já vai cair no meu WhatsApp. Não é robô que vai te responder. Eu mesmo. Vou pegar em sua mão e vou te ajudar da melhor forma. Você vai aprender a tocar de ouvido. Reharmonização. Você que quer aprender do zero aí. Violão, guitarra. Eu vou te ensinar a você se desenvolver. Criar solo. Gente, falando em solo. Eu vou fazer um super lançamento. Dia 6 de março aí. Fazer o lançamento do meu novo curso de improvisação. Quem quiser ficar por dentro sobre isso. Quem quiser receber também a questão de desconto e muito mais. Eu vou deixar, gente. Um link na descrição. Aí já é na descrição. Abaixo desse vídeo aqui. Você clica lá. Cai no meu grupo VIP. É fácil demais. Vai na descrição. Clica lá. Cai no meu grupo VIP. Quem quiser saber como são minhas aulas. Link no comentário fixado. E na bio. E quem quiser entrar no grupo VIP. Na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo.